Música Olá, hoje vamos falar sobre doação de sangue. Os níveis de doadores no Brasil estão abaixo da média ideal estabelecida pela Organização Mundial da Saúde, OMS. O percentual de brasileiros que doam sangue anualmente é de 1,7%, quando o ideal seria de 3 a 5%. Sobre isso, conversamos com a assistente social do Hemonúcleo de Taubaté, Sônia Andrade. Obrigada pela presença, Sônia. Por que esse índice é ainda tão baixo? Bom, porque no Brasil ainda não tem uma cultura de doação de sangue. E nós temos uma meta, segundo a Organização Mundial de Saúde, que é de 3% a 5% considerado ideal. E a nossa média aqui na região coincide com a média nacional, que está em torno de 1,9%, no máximo 2% de doadores. E o Hemonúcleo encaminha essas doações para que tipo de pacientes, Sônia? Bom, toda a região do Vale do Paraíba é atendida pelo Hemonúcleo. E dia 25 de novembro é o Dia Mundial do Doador de Sangue. Mas não é só nesse dia que o Hemonúcleo faz a captação. Qual é o tempo mais crítico do Hemonúcleo? O período mais crítico da doação de sangue, em geral, são feriados prolongados, período de férias e frio. E quem que pode doar? Toda pessoa que tem uma boa saúde, que tem idade entre 16 a 69 anos. Os candidatos jovens com 16 e 17, somente acompanhado de um responsável, dos pais. E a primeira doação, ela não pode ser feita após 60 anos. E a pessoa tem que estar em jejum? Não, não tem que estar em jejum, tem que estar alimentado. O que não pode é fazer uma alimentação pesada, gordurosa, não pode almoçar e em seguida doar. E sobre doação de medula óssea, Sônia, como que é o trabalho do Hemonúcleo? Sim, o Hemonúcleo é referência aqui na região do Vale do Paraíba todo para cadastro de medula óssea. Esse cadastro são dados pessoais do doador e quando ele se cadastra é retirada uma pequena amostra do sangue. E essa amostra é encaminhada para os laboratórios específicos de tipagem do HLA. E somente quando for detectado compatibilidade com algum paciente é que o doador, esse candidato, ele vai ser chamado novamente para fazer confirmação de tipagem, se realmente ele quer fazer a doação. E aí ele vai ser encaminhado para um serviço especializado. Sônia, muito obrigada pelas informações. Eu que agradeço. Bom, o Hemonúcleo de Taubaté fica na Avenida Joaquim Távora, sem número no centro, e o telefone é o 3622-5410. A gente fica por aqui e até mais. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho